Eu sou o Fernando Scherer, o Xuxi, e vim conhecer esse paraíso de Fernando e de Noronha. Fiz muitas aventuras, vários passeios maravilhosos, mergulhei com a Maitê. As águas aqui são quentes e claras, é um espetáculo, a gente pode mergulhar o ano inteiro aqui. Passeando ali por dentro, aí você passa por baixo das pedras com um ambiente que você não está acostumado. Pelo menos eu, que vivi na água, não estou acostumado a ter um ambiente tão, um contato tão real com a natureza como é o mergulho. E aqui em Noronha é um lugar especial, mágico, para esse tipo de exercício físico e curtição. E se você quiser curtir tudo isso aí comigo aqui no Campeões pelo Brasil, te vejo lá.